Vamos lá, eu discordo desse ponto que o Vitor não tem gás, na realidade a característica dele é usar a explosão e a velocidade, e você não pode querer que ele lute a sua maneira durante o mesmo tempo que o outro atleta, a característica dele é imprimir muita velocidade e muito ritmo no começo, e claro que se ele não conseguir decidir a luta no começo, o rendimento dele vai cair um pouco, não é que ele também cansou, é que ninguém aguenta ficar 5, 10, 15 minutos no ritmo que o Vitor Belfort estava acostumado a lutar no começo da luta, no começo da carreira dele. Mas excepcionalmente, para essa luta, eu realmente não acompanhei a luta dele antes do John Jones, eu acompanhei a luta dele do John Jones para cá, na luta do John Jones ele realmente não treinou muito, porque foi uma luta que ele aceitou em cima da hora, mas eu acho que ele foi bem, ele lutou 4 rounds, a única pessoa que conseguiu passar de 3 rounds com o John Jones foi o rachado e depois o Vitor, ele, como falei anteriormente, ele foi pego de surpresa, teve que aceitar a luta em cima da hora, é mais leve e conseguiu suportar 4 rounds com o John Jones, claro, o ritmo não foi o mesmo, ele cansou, como qualquer um cansaria. Mas para essa luta, eu acho que ele veio embalado desse treinamento, eu acho que o treinamento do John Jones é um complemento do treinamento que ele fez para essa luta, ele, em termos de gás, de performance, no que se refere ao tempo, ele está muito bem, ele está sendo elogiado não só por mim, mas por todos os outros técnicos e inclusive pelos atletas que tem treinado com ele, os seus companheiros de treinamento, é tudo uma questão de, para essa luta com o Bisping, é tudo uma questão de estratégia, vai depender muito do que, de como o Bisping se comportar, mas eu acredito que ele tem que pressionar o Bisping, tem que fazer o Bisping cometer qualquer, algum tipo de erro e tentar manter a luta em pé. Se a luta durar cinco rounds e ele conseguir imprimir o seu ritmo, imprimir um ritmo não tão veloz, ele tem gás sim, com certeza, para lutar cinco minutos com o Bisping, com certeza. É, essa história, ela é muito definida, os capítulos dessa luta, eles são muito definidos, né, na minha cabeça. Vai ser uma luta em que o Bisping vai trocar em pé com o Vitor Belfort para criar uma oportunidade para colocá-lo para baixo e, consequentemente, cansá-lo, não sei se vai ter poder de, as ferramentas necessárias para finalizar o Vitor no chão, mas vai tentar bater, e se por ventura o Vitor levantar, ele vai tentar minar a velocidade do Vitor, cansando seus braços no jogo de grappling. Essa é a história da luta. Por sua vez, o Vitor vai medir a distância, vai ser agressivo, vai fazer com que o, vai uma entrada de double leg, ou numa sequência de golpes em pé, para tentar capitalizar usando as suas mãos. E se uma ou outra coisa não acontecer para os dois, a luta vai se estender e vai vencer quem tiver mais gás, obviamente. É claro que o Bisping tem essa característica de estender a luta e tentar... sobrepor seus adversários com o seu gás, mas o Vitor, dessa vez, também veio preparado em termos de... de gás. Ele está bem preparado, está com um condicionamento muito bom.